Já em 49, a gente tem um filme francês que pode ser considerado como um certo prenúncio da nouvelle vague, um certo arauto da nouvelle vague. Não é um filme que faz parte oficialmente do movimento, mas é um filme autoral, independente e filmado com pouquíssimo dinheiro. Um filme feito por um diretor que influenciou alguns diretores da nouvelle vague. Esse filme é O Silêncio do Mar, do Jean-Pierre Melville. O filme é baseado em um livro e conta a história de um homem francês e da sua sobrinha que, durante a ocupação nazista na França, são obrigados a hospedar um oficial alemão. Esse homem e a sua sobrinha nunca falam com esse oficial alemão. Nunca respondem a ele em forma de protesto. Eles são obrigados a hospedar esse homem, mas não conversam com ele. Boa parte do filme se passa dentro dessa casa, enquanto esse oficial alemão fala sozinho e, ao fundo, em uma voz off, a gente escuta a narração desse homem francês, relembrando a presença e as palavras do oficial alemão. Apesar de ser um membro do exército alemão, é um homem que demonstra uma sensibilidade, que nunca se mostra vencido pelo silêncio daquelas pessoas e sempre fala sobre diversos temas de maneira bastante humana. A grande questão desse filme do Melville é que ele fez um filme bastante barato, um filme totalmente independente, um filme filmado sem autorização do Centro Nacional de Cinema Francês, um filme totalmente guerrilha, mas esteticamente muito refinado. Ele é um trabalho barato, um trabalho independente e que propõe uma relação autoral muito refinada com a linguagem. É um modelo de produção que vários filmes da Nouvelle Vague depois iriam adotar. Inclusive, o próprio Melville, o diretor, já afirmou, talvez de maneira irônica, talvez não, já afirmou que ele inventou a Nouvelle Vague, porque ele foi um dos primeiros a ter sucesso nesse modelo de produção. E, além de tudo, ele é um filme muito bom. Pessoalmente, eu considero O Silêncio do Mar um dos melhores filmes franceses de todos os tempos. Ainda que seja um filme que possa soar, entre aspas, anti-filmatográfico, porque ele se passa quase que inteiro em apenas uma locação. Ele tem uma narração em off a partir do livro. Apesar dele, em teoria, poder passar essa ideia, ele possui uma decupagem bastante refinada. O Melville filma muito bem esse silêncio dos personagens. Mostra muito bem algumas sutilezas implícitas em um olhar, em um gesto. Mostra isso de maneira bastante visual, bastante plástica. É um filme com uma sutileza quase que oriental. Uma sutileza no nível dos filmes do Uzu mesmo. Então, O Silêncio do Mar é um ótimo exemplo de um filme que não faz parte, pelo menos oficialmente, da Nouvelle Vague, mas que já mostra um caminho, já aponta uma certa possibilidade.